E falou, hein? Eita, não dá nem vontade de parar, né? Olha o pezinho, olha o pezinho, olha o pezinho. Eita, coisa boa! Há pouco conversamos aí, conhecemos a história da companhia de dança aí, Flávio Barbosa. Agora, claro, estamos aqui com um trio regional e a gente vai conhecer um pouco dessa história também aqui, né, nesse São João na cidade. Vamos conversar aqui, vamos logo apresentar aqui a turma, né? Tem aqui o Bill do Acordeon, aí na sua sanfona pegado. Tem aqui também o seu Paulo Francisco, ele na zabumba, mandando ver. E, claro, tem ali também o Ítalo Ferreira, aliás, Pereira, né, tá ali no Triângulo, mandando bem também. Ítalo Ferreira é o surfista, né, o internacional Ítalo Ferreira. Mas vamos conhecer um pouco aqui da história do trio regional. Seu Paulo, São João voltou, graças a Deus, né, depois de dois anos. Conta um pouco aí da história do trio regional. Como começou essa história? Bom dia. Bom dia, Rádio Cidades. E dizer pra você que o São João tá muito bom. Realmente, o Sainte vem tocando bastante. Hoje nós toca em São Caetano, à noite, entendeu? Dia de São Pedro tá quase previsto, mas estamos chegando lá, né? Eita, coisa boa. Mas desde 1º de junho tá tocando aí bastante. Sem parar, sem parar, bastante, é. Trem do forró no Recife também. E por aí nós vamos com essas forrosadas muito grandes. Verdade. Agora conta um pouco, como começou essa história? Há quanto tempo o trio regional existe? Trio regional a gente tem 35 anos de carreira. 35 anos de carreira que a gente vem só mandando forró. Mas agora o senhor falou que, por exemplo, o dia de São Pedro tá quase lá. Eu quero agora que o senhor passe o contato do trio regional, porque com certeza o telefone não vai parar, viu? Vai. Telefone é o de Bil. Diga lá, seu Bil, diga lá. 89 27 85 19. 89 27 85 19. 89 27 85 19. Qualquer, né, contratação é por esse número, tá bom? 8 5... 89 27 85 19. Eita coisa boa. Então, olha só, o trio regional aí tá na pista. E claro, com muito forró, muito arrasta pé, puxa a sanfona, puxa a sanfona, puxa a zabumba. Eita, o triângulo ali pegado. E a companhia de dança aqui, ó. Flávio Barbosa mandando bem na coreografia, hein? Esse é o São João na Cidade. Vamos curtir o porrozinho, vamos lá. Eita, Tata Torres, volto com você. Daqui a pouquinho a gente volta pra fazer aquele encerramento oficial. Valeu, Alex. E se a gente encerrar esse São João na Cidade, a gente confere agora um convite especial de uma atração que promete agitar bastante o Pato de Avenço Luiz Gonzaga nessa terça-feira. Sabe quem é? O Léo Santana, o gigante, está de volta. Vamos conferir. Fala, minha galera de Caruaru. Calma, eu sei que vocês estão ansiosos. Até porque tá chegando o São João e eu sou atração confirmada. Então, aguardem que eu vou chegar com tudo. Beijo, Léo Gigante. E segura um pouco essa emoção. Daqui a pouco a gente está junto. São João de Caruaru, um dos maiores do país. Eita, o homem arrasa. 10 horas e 56 minutos. O São João na Cidade. Peraí, deixa eu passar pelo WhatsApp Cidade, deixa eu pagar. WhatsApp Cidade. Apoio Rockball, o boliche de Caruaru. A Melissa Pereira está aqui com a gente, dando bom dia, dizendo que está tudo lindo. Obrigada. Ivanildo Cabral também, do José Carlos de Oliveira. Bom dia, Renata Torres. Bom dia para todos e todas que estão ouvindo e assistindo a Rádio Cidade. Obrigada, Ivanildo. A Quitéria está aqui também, muito massa. Feliz por estar nesse grupo de mulheres sanfoneiras. A Quitéria que entrou mais cedo aqui, dando um show na aula de sanfona. Obrigada a todos que estão sintonizados na Rádio Cidade. E o São João na Cidade vai ficando por aqui. Mais uma vez, a gente agradece aos nossos apoiadores. Arraial Unicompra, aqui tem preço baixo, aqui tem mais para você. Unimed Caruaru, cuidar de você. Esse é o plano. HI, locações e terraplanagem. No maior e melhor São João do mundo. Unifavip, você aprende mais com quem conhece. Vai e volte tranquilo, viaje com o transporte da Coletivo Turismo. Vitanovex, seu cabelão vai arrasar no São João. Fraldas Tubus Dink Baby, com tecnologia europeia nas farmácias Maurício. Medical Mais, a solução para a saúde do seu município. Salsicha Hot Dog Seara, com nova receita, você vai se surpreender. Eu tenho, e a Maria também tem. Cartão Caixa tem elo funcionando há mais de 100. Obrigada, gente, pela companhia durante essa manhã de véspera de São Pedro. À noite tem muita festa em todo lugar aqui em Caruaru. Aproveitem, se cuidem e vamos voltar para o nosso Arraial Externo. Arraial da cidade, onde está o Alex Murphy, muito bem acompanhado. Vai, Alex! Eita, é isso mesmo, viu, Renata? Foi um prazer muito grande para mim, claro, também estar participando desse festival, desse Arraial maravilhoso aqui na área externa. E claro, com muito forró e muito arrasta-pé. Lembrando que sábado que vem tem muito forró aqui também no São João na cidade. Eu me despeço de uma forma especial. Olha só, com licença, com licença, com licença, com licença, com licença. Eita, Renata Torres, Alex Murphy. Eita, São João na cidade. A festa do reencontro. Eita, Renata Torres. Eita, Forrozinho Bom da Guta, ó. Ó, ê, vai, 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 chama. É isso aí, olha só, que coisa boa, hein? Obrigado aí de coração. Continua, continua, continua. Continua aqui. Obrigado, Flávio Barbosa. Obrigado ao pessoal aqui da companhia. Aí, ó, Flávio Barbosa, show de bola. Continua. O São João na cidade.